Conta a tua história, pai. Quero ouvir. Foi no baile de favela, eu vi ela jogando, vai ver o tempo, ó. Foi no baile do Mandela, eu vi ela jogando, devagar, pra falar. Oh, bota a mão no chão, que o Caio vai te usar caducado. Bota, vai, vai, bota a mão no chão, e hoje eu vou te botar com pressão. Bota, oh, bota a mão no chão, e bota, vai, vai, que eu te botar caducado. Bota, 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 vou, bota a mão no chão, e hoje eu vou te botar com pressão. Hoje eu te boto, bota, 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 bota. Tu me chamada, safada, tá de porte, me interessa, tu vai me levar pra casa. O rolezinho na favela, cabelinho platinado, vem me roçando a peça. Hoje eu fico apaixonada. Tô ligado! Ô bandido de glock é o que elas gostam Fogo no baseado, esquisada e corola Sarra devagarinho que é vopo, vopo e bota-bota Que novinha safada ou novinha maravilhosa Olha aqui bandido de glock é o que elas gostam Fogo no baseado, esquisada e corola Essa rádio é garim, quer voto, voto e bota, bota Que novinha safada, o novinha maravilhosa O novinha maravilhosa, caiu o DJ Hoje eu te boto com pressa, hoje eu te boto com pressa O Deus tá vendo que queria que nós desse certo Mais uma andorinha, só sei que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de feita aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da pedra, ou deixa aquela molhada Safada louca pra sentar, que na peça Deus cria da boca Ou viver a vida louca, tá doida, ela quer gozar E eu vou machucar só um pouquinho, dá pra se botarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu, 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 catu Eu vou machucar só um pouquinho, dá pra se botarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu, 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 catu Cartacan, Cartucano, Contogu que avai Cartucano, Cartucano no Instagram Lucas Albertti, liga a caixinha Vai começar, Cachoradinha Eu senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que eu sem sentimento Mas quando eu sinto apaixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que eu sem sentimento Mas quando eu sinto apaixona Ela tá movimentando, jogando a betega pra cima, pra barulho Ela tá movimentando, jogando a betega pra cima, pra baixo Ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Ela tá movimentando, jogando a betega pra cima, pra barulho Ela tá movimentando, jogando a betega, eu disse, eu disse Ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho Caio, 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 DJ Na copa da sufoca, me mandou na rua Lava a tona de carrasa, pra quase a quase botar Eu vivo na gandaiá, então não se iluda Nem vem toda revoltada, pagando de maluca Não nasce pra casa, nasce pra dar peru pra puta Não nasci pra casa, nasci pra dar Apesar que nós tá pelo acesso, liga e nós quer sucesso Pra os praticantes da foda, hoje é dia de sete Base já tá no esquema, algo não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena Ou no pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no cacete Ô mulher, vai pro tudo, tu já sabe o macete Olha, hoje a prova da mulher é resistência no cacete Ou no pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no cacete Ô mulher, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Ela não é 20 na poitização A onda de energia se derrata Bota tua caixosa, caga o piazinha Ela não é 20 na poitização Que isso, hein? A onda de energia se derrata 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 Tu gosta, né? Caio da Cice E da putariazinha Que o aoê Davi, tem histórias Caio de dia Semanói Bibi, 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 Amor Que isso? Houve várias formas de transar Chama as puta pro abate Pode vir pra minha casa Que hoje aqui é o abate Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessagem Que os criatis pegam a forte A que é bandido de verdade Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessagem Que os criatis pegam a forte A que é bandido de verdade Tudo começa na sala Termina em cima da loja Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Tudo começa na sala Termina em cima da loja Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Tudo começa na sala Termina em cima da loja Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Tudo começa na sala Eu tô sentando na minha pica, avistando a paisagem Tu gosta de minha paisagem Ó viranho, tu gosta né? Tô negado que tu gosta Nós é bandido, pra apertar o seu Arizão Lox, chama meu gordinho Cacaio, caio, 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 ca-ca-caio DJ, DJ, DJ Ou só de chegar, trajador na favela As piranha me ganha, a bunda balança Fica ciente que é sem compromisso Nem vem falar de aliança O doce do cinco que já tá focando E hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu, se tem foto é vontade É tudo mera semelhança É doce, mola, é diferente Doce, litro, transparente Doce mil pra gastar à toa Com doce, boca no peixe Doce, garrafa de uísque Doce, doce, doce É doce, piranha jogando No baile do doce É doce, mola, é diferente Doce, litro, transparente Doce mil pra gastar à toa Com doce, boca no peixe É doce, garrafa de uísque É doce, doce, doce É doce, piranha jogando É o baile do cingado Doce, ela repite na confissão A tapinha se derrubar A onda da paixão Ela repite na confissão A tapinha se derrubar A onda da paixão Ela repite na confissão É doce, garrafa de uísque